E quem come tudo? Ganha o que? Mas o rato é vivo ou morto? É um gato. Onde nós vamos arrumar esse rato? É morto. Mas vai arrumar onde? Tem que comprar. Aonde que compra rato? E morto ainda. Só lá na Índia que vende na feira fritinho. Fala, lá onde a gente vai ver o leão, fala. Tinha leão e mais o que lá? Cuidado que o leão vai fazer xixi. Mais o que? Tá bom, tá bom. O leão vai fazer xixi. Como marquinhos? A girafa tava com o pé doendo. Tava com o pé quebrado? Não. Ela não tava engessada? Não, ela foi pro médico. É porque ela é muito grandona, né? Tava com o pé doendo. Como é que ela conseguiu entrar no consultório? Ela tem um pescoção? Mas o consultório é pequeno. É, deve ter atendido ela do lado de fora, né? Fala, consultório é ao ar livre. Deu injeção? Não, vai comigo. Não. Não. Ela tava com um espinho no pé? Era o quê? Torceu o pé? Dói, lixo. Ela destroncou. Ela deu uma girafada na árvore. Não. 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 Obrigado.